Pode ser que nesse dia a gente venha a ficar Pode ser que nesse dia chegue até acabar Mas sei que mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar Pois você é tudo que eu sempre sonhei, é tudo que eu desejei Pode ser daqui a dez anos ou até mais, mas juntos vamos ficar, sabe por quê? Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você O nosso amor é assim, tudo a ver Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você O nosso amor é assim, tudo a ver Pois você é tudo que eu sempre sonhei, é tudo que eu desejei Pode ser daqui a dez anos ou até mais, mas juntos vamos ficar, sabe por quê? Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você O nosso amor é assim, tudo a ver Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você O nosso amor é assim, tudo a ver Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você O nosso amor é assim, tudo a ver Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você O nosso amor é assim, tudo a ver Deus fez você pra mim e eu fui feito pra você Não faz isso comigo não Por favor não maltrata o meu coração Vê se facilita e atende logo essa ligação Aô, mas é bom Olha eu aqui De novo implorando pra você voltar Outra vez pintou recaída Eu não vejo saída, não consegui me controlar Já é a quinta vez Que eu tô ligando e ela não atende Que eu tô ligando e ela não atende O coração doendo desse jeito eu não vou aguentar Não faz isso comigo não Por favor não maltrata o meu coração Vê se facilita e atende logo essa ligação Não faz isso comigo não Por favor não maltrata o meu coração Vê se facilita e atende logo essa ligação Aô, paixão Aô, paixão Já é a quinta e atende Já é a quinta vez Já é a quinta vez Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Por favor não maltrata o meu coração Vê se facilita e atende logo essa ligação Vê se facilita e atende logo essa ligação Aô, paixão